Olá! Você usa instabilidade nos seus treinos para hipertrofia? Você trabalha com frequência, com bozum, com equipamentos alternativos, prometendo para o aluno que ele vai ativar mais a musculatura e vai hipertrofiar mais? Além disso, você usa rotinas de instabilidade no seu treinamento? Então, esse vídeo é para você. Vou falar um pouquinho sobre instabilidade, se é sinônimo de maior ou menor ativação na musculatura. Então, eu peguei um estudo bem bacana, um estudo de 2015, que analisa a ativação do press de forma unilateral ou de forma simultânea, segurando um ou dois dumbbells, numa superfície instável. E a superfície instável que eles usaram para isso foi o core band. O que é o core band? Bom, o core band é um banco que gera instabilidade. Você pode estar vendo aí a figura de fundo. E no estudo, eles trabalharam com 15 homens e 7 mulheres, de 8 a 30 anos. Todos eles eram treinados. E eles fizeram exercício no core band, que eu já já vou mostrar a foto no próximo slide. Calma. A 70% de 1RM. E eles utilizaram 4 intervenções, com 5 repetições aí cada uma. Então, intervenção utilizando dois halteres. Intervenção utilizando um halter. E eles compararam o core band, o banco de instabilidade do core, com o banco estável. Aquele banco tradicional que a gente encontra na sala de musculação. E todos os movimentos tiveram aí 2 segundos na fase excêntrica e 2 segundos na fase concentrica. Eles controlaram aí por tempo, de forma bem interessante. Então, resumindo a história. 4 situações distintas, comparando situação instável com situação estável. E comparando aí, utilizando os dois dumbbells, ao mesmo tempo os dois halteres, ou então unilateral, de forma unilateral. Eles compararam o que ativa mais ou menos a musculatura. Então, está aí o core band, que eles chamam. É esse banco que você vê aí no seu slide. Ele gera uma certa instabilidade. Ele é muito similar aí ao Bozu. Só que ele é cilíndrico e trabalha num banco. Ele tem alguns equipamentos aqui no Brasil. Não tem muitos lugares ainda, mas nos Estados Unidos, as clínicas de fitness, as academias, já tem bastante desse core band aí. Interessante. Vamos ver se funciona ou não. Então, está aqui os resultados. Vamos lá. Então, primeiro, eles usaram o core band. Então, o core com um dumbbell, o core com dois dumbbells, e o flat, o banco reto com um dumbbell, e o flat, o banco reto com dois dumbbells. Então, vamos dar uma olhada nos músculos analisados. Peitoral maior, trapézio, oblíquo externo e oblíquo interno. Então, a barra escura aqui no peitoral maior é o core band, com um dumbbell, com um halter. Aqui, o core com dois dumbbells, com dois halteres. Nessa terceira barra, barra mais xadrezinha, o flat, o banco reto e estável com um dumbbell. E nessa última, que você pode ver aqui, onde está o cursor do mouse, é o flat com dois dumbbells. Então, dá uma olhada, né? A tendência se repete em todas as musculaturas analisadas, nas quatro situações diferentes. Não há diferença significativa em relação à ativação muscular. Nem usando dois halteres, usando um, nem no banco estável, nem no core band, que gera uma certa instabilidade. Não há diferença. Agora, quando eles compararam a amplitude de movimento, aí já houve diferente. Então, aqui o core band, um dumbbell, core band, dois dumbbells, flat, banco reto, um dumbbell, flat, banco reto, dois dumbbells. Tem um asterisco aqui, vamos lá. Denota maior amplitude de movimento do que usando dois dumbbells no core band. E aí, o crucifixo também significa e denota a maior amplitude de movimento do que usando dois dumbbells no banco reto. Moral da história. Parece que quando você usa um halter só, independente da superfície ser estável ou estável, a amplitude de movimento, a amplitude, ela é maior do que se você usar os dois dumbbells. Então, como conclusão, os autores falam que o core band não melhorou, não gerou mais ou menos instabilidade, a atividade pelo menos eletromiográfica. Porém, quando você usa um halter só, um dumbbell, independente de ser uma superfície estável ou estável, você tem maior amplitude de movimento. Então, parece que nesse caso, são necessários aí outros estudos para ver se o core band realmente é útil em uma sala de musculação com o objetivo de aumentar a ativação, para propiciar realmente força ou então gerar aí hipertrofia. Bom, quero deixar meus contatos aqui mais uma vez. Dá uma curtidinha aqui na página do Face, por favor. Dá um like aí, isso ajuda bastante a divulgar o trabalho. Acessa meu blog, www.alexandriellevangelista.com.br Manda um e-mail, se tiver dúvidas, contato arroba alexandriellevangelista.com.br Tem uma conta no Instagram, me acompanha lá. E eu quero te fazer um convite. Está cansado de, de repente, montar aquela planilha com 3 de 15 para secar e 3 de 8 para crescer? Está cansado de, de repente, ver que seu aluno evolui e aí você não entende o porquê? Está cansado também de, de repente, ficar com aquela alta rotatividade de aluno, porque o aluno vira e fala, pô, não estou tendo resultado, não tenho que esperar. Está cansado de tudo isso? Pode fazer um convite, na verdade. Acessa lá, www.hipertrofiatotal.com.br barra e-book traço hipertrofia. Eu elaborei um programa de 16 semanas, uma periodização de 16 semanas, com foco único e exclusivamente na hipertrofia. Eu tenho certeza que você vai achar o produto bem bacana. Acessa lá, dá uma olhadinha e conhece um pouco mais no vídeo que eu tenho para te mostrar lá. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo bate-papo.